Olá vamos cuidar das nossas plantas aqui graças a deus tá chovendo e aí como é que tá com vocês eu Apolônia e aqui é o canal Apolônia grade onde as rosas do deserto estão sempre mais floridas mas às vezes também estão do dói precisando de socorro precisando de cuidar e agora que nós estamos no período de chuva você tem que prestar atenção para não perder por apodrecimento de cáldex e sabe quando que acontece o apodrecimento de cáldex normalmente é após um replantio porque sempre que você vai replantar pode ocorrer ruptura de raízes pode ocorrer lesão de tecido vivo da planta e se ocorrer essa lesão de tecido vivo é entrada para fungos e bactérias fungo bactéria entrando apodrecimento de cáldex se foi sua planta então é esse período de chuva que a umidade fica por mais tempo no substrato que ocorre agora se você tiver usando um excelente substrato como esse que eu uso e recomendo que é o ouro negro a o problema com apodrecimento é bem menor sabe por quê muita drenagem no substrato o substrato tem que esse água tem que passar e ir embora não pode parar dentro do vaso então se você tiver um substrato bem drenado o problema de apodrecimento já se reduz isso muito mas mesmo assim vez por outra acontece vamos ver aqui agora e no replantio que você vai precisar uma ferramenta de corte sempre muito limpa numa toalhinha de algodão limpa o álcool tem que estar sempre presente sempre gente só que já tá difícil achar o álcool 70 eu usava álcool 90 agora já tá difícil usar o álcool 70 o álcool 40 que a gente tá usando já é praticamente só água mas é muito importante que tenha isso eu também preciso de um substrato de excelente qualidade eu nunca abro mão do super fosfato que vai dentro do vaso e eu também uso sempre naftalina então aqui dentro do vaso já tem uma uma camadinha de substrato um pouco de super fosfato e naftalina e aí eu peguei uma planta e tô lá replantando e justamente ela a barbe que a gente tanto quer e o que eu encontrei nesse caso aqui o apodrecimento aconteceu e a planta mesmo se resolveu olha só tá vendo já tenho aqui somente tecido e o cicatrizado eu não tenho mais apodrecimento nesse caso eu nem precisaria fazer nada mas como minha planta é preciosa canela em pó vamos lá porque a canela em pó eu vou falar para vocês o seguinte é a melhor é a melhor medicação é o melhor produto que você pode ter para usar na hora de você replantar as suas plantas porque canela em pó ela tem cinco ações que você precisa conhecer a primeira ela é cicatrizante a segunda ela é é fungicida combate os fungos que pode ter aqui a terceira ela é bactericida se tinha bactéria também ela vai eliminar a quarta ela é estimulante do enraizamento e a quinta ela é estimulante de brotação nesse caso eu não preciso muita coisa porque olha só a minha planta ela já passou por uma cicatrização é autônoma automática por ela própria e ela já tá bem então vou fazer só o meu replantio nesse caso aqui aqui gente essa é uma planta que eu já não vou mais disponibilizar para venda essa é uma planta que ela vai fazer parte da minha coleção de plantas para eu retirar material para novos enxertos beleza essa tá fácil mas aqui eu tenho outra que a gente descobriu ela durante a situação de apodrecimento aqui a planta ela tá podre e aqui eu preciso trabalhar e trabalhar bem para eu não perder essa planta primeira coisa vamos limpar novamente a nosso instrumento de corte tá vamos limpar e muito bem segundo nós vamos eliminar toda essa parte que está comprometida então olha só eu vou pegar e eu vou tirar toda essa parte aqui eu vou eliminar e no primeiro corte já quase que eliminei totalmente a parte estragada e essa vai para o lixo mas eu ainda olha aqui ainda tem um pouquinho tá muito pouco de tecido doente eu vou tirar até que fique parecendo uma mandioca saudável para eu cozinhar ou seja só tecido saudável e agora gente a canela em pó olha só bastante canela em pó aqui em cima e isso é o que eu quero mostrar para vocês tá com problema não tenha economia não tenha dó da canela em pó canela em pó tem cinco funções repetindo ela cicatriza ela é bactericida ela é fungicida ela estimula as novas raízes a saírem aqui e ainda ela se tivesse trabalhando aqui em cima ela estimularia a brotação tá porque ela estimula a reprodução celular essa é a função da canela mas aí você tá lá em casa achou uma planta nessa situação correu para a cozinha e não tem canela que que você vai fazer não entra em desespero e nem precisa sair correndo supermercado certamente você tem um desses produtos em casa talquinho de chulé também serve a não tem você não usa talquinho de chulé tem um pó antisséptico que normalmente tem nas nossas farmacias para quando a gente cai rala joga aquele pozinho antisséptico que ele é cicatrizante também vai ver lá na sua sua farmacia principalmente você tem criança pequena você deve ter se você não tem nem o pozinho antisséptico passa lá na oficina que tem na sua casa e vê se tem um pouco de cimento gente cimento é muito bom para cicatrizar só que o cimento ele não tem as outras funções que é bactericida fungicida estimulante de enraizamento estimulante de brotação mas o cimento ele vai fazer secar isso daqui tá ele vai secar os tecidos expostos e não vai permitir que uma bactéria ou fungo continue fazendo com que a sua planta permaneça em risco agora do jeito que tá aqui eu te recomendo deixar descansando mais duas horas e após isso o vasinho já tá preparado você vai fazer o plantio e o principal os cuidados após o plantio eu já vou fazer o plantio porque essa planta já tá praticamente cicatrizada né aí você vai fazer o plantio e agora os cuidados seguintes são rega rega moderada você não vai deixar a planta desidratar de sede mas ela precisa de rega sim então não encharque o vaso faça uma rega superficial de um de seu substrato hoje deixa secar depois você um desce de novo e continua fazendo isso a cada dois três dias só um de ser quando o substrato tiver um de ser seco além disso essa planta precisa de um ambiente muito bem ventilado ventilação máxima você não tiver a ventilação ela vai continuar apodrecendo tá e ela precisa de luz da manhã se ela não receber nenhum raio de sol ela vai morrer então muito muito necessário que uma planta em recuperação ela receba boa ventilação ela receba umidade controlada e ela esteja exposta ao sol da manhã se você fizer desse jeito a chuva não vai comprometer as suas plantas e um apodrecimento desse não significa a morte da sua planta significa que você tá tendo uma chance de entrar em ação e salvar a planta e é isso que a gente precisa fazer para nossas plantas ficarem mais bonitas na verdade se fosse para deixar elas por quanto ficariam lá na natureza mas elas estão no nosso jardim da nossa bancada vamos cuidar é isso aí cuidando das nossas plantas nós faremos um mundo mais florido bom dia